Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser finalmente um vídeo de primeiras impressões. Temos aqui um monte de produtos que eu já devia ter testado há muito tempo atrás. Alguns produtos virais, super virais, tanto na internet, no TikTok, Instagram, YouTube, etc. Temos a famosa Super Stay Skin Tint da Maybelline para testar. Temos os produtos Aura, tanto o novo gloss como o novo bronza. E ainda fiz a mistura icónica do blush e do bronza. Temos os sprays fixadores da Shiglam. Temos a paleta Shiglam e Harry Potter. Neste caso temos a Casa Gryffindor. Depois ainda temos a máscara de pestanas VIV e o pó Givenchy Prism Libre no tom 3. Aquele cor-de-rosa super icónico. Temos não só primeiras impressões como temos também review e teste de dia inteiro. Pus os produtos de manhã e vi mostrar-vos à noite, passado 10 horas, como é que eles duraram na minha pele. Quais foram os melhores, quais foram os piores. E vamos então fazer este look e ver estes produtos todos pela primeira vez. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar. Vamos começar, já sabem, pela base da Maybelline. Esta aqui eu já experimentei duas vezes, mas vai ser a primeira vez que eu vou fazer uma review a sério dela. Porque das poucas vezes em que eu a usei foi para comparar com a de L'Oreal de um lado e foi para ir tipo a um brunch uma vez. Portanto, hoje vai ser a primeira vez que eu vou testar à séria a promessa 24 horas de skin tint. Embora eu não vou ficar com isto 24 horas no rosto, mas pelo menos umas 10 horas eu vou ficar com ela e no fim do dia venho-vos cá mostrar como é que ela durou. Ela tem vitamina C, supostamente é um skin tint com uma cobertura média e construível, duração excelente, 24 horas. E tem uma particularidade como tem vitamina C, deixa um aspecto muito luminoso. E eu acho que vocês se calhar não vão ter perceção por causa da minha câmera ou das minhas luzes muito fortes. Mas toda a base, se vocês repararem aqui ou se conseguirem ver neste caso, toda a base parece que tem tipo metalizado lá dentro. A base efetivamente parece tipo metálica, mas depois na pele não fica com esse aspecto, fica muito luminosa, muito bonita, mas não fica metálica nem tomates. Eu gosto muito dela. O tom 34 é o que eu tenho que estar a usar, embora seja um bocadinho escuro para mim, mas bem, vamos por esta base. E hoje sim vamos ver se ela dura ou não 24 horas. Antes de passarmos à base, desculpem, tenho que hidratar os meus lábios. Como sabem, eu tive doente durante algum tempo e por isso é que só estou a testar alguns destes produtos agora, a passar tipo mais de um mês. Para além de ter tido estas duas borbulhas, que é uma coisa que eu raramente tenho, mas tive doente, não ajudou. Também tenho tido os lábios muito secos, eu tenho estado a adorar este produto da marca Petit Fé. É uma marca coreana e é o Super Seed Lip Oil. Isto é tipo o dupe daquele produto da Gizu, aquele Honey Lip Oil Inchused. Epá, eu não sei como é que é o da Gizu, mas este é absolutamente insciente e tem ajudado imenso a reparar os lábios, que têm estado mais pouco secos por causa de ter estado doente. Isto é se vocês quiserem só um óleozinho que tem um cheiro maravilhoso e hidrata os lábios, tem qualquer tipo de cor, também é top. E vamos então aplicar o seguinte kit. Aproveitei que já que estava com a mão na massa, aplanquei um bocadinho do corretor debaixo dos olhos. Estão a ver? De repente já ficou um bocadinho melhor. Estava com a base tão escura, o corretor é tão claro que tipo já deu aqui uma luz. Vamos experimentar finalmente o pó translúcido. Translúcido não é translúcido da Givenchy, o Prismo Livre, mas no tom 3. Vocês sabem que eu tenho o tom 1 e tenho o tom 2. Adoro os dois, estou sempre a recomendá-los aqui no canal. Mas eu estou farta de ver não só a Alana Davidson como a Andrea Ali a recomendarem o tom número 3, que é o tom mais rosado, tem 4 tons de rosa, como vêem. E estes 4 tons prometem iluminar aqui debaixo dos olhos. Eu amo os dois que já tenho, portanto este aqui é só mais uma adição. Eu já sei que vou adorar a fórmula, porque a fórmula supostamente do 1, do 2, do 3, do 4, é tudo igual, só muda a cor. Vamos para baixo dos olhos. Fico só. Deu uma iluminada, né? Deu uma iluminada. Eu adoro o aspecto deste pó, juro-vos. É que mesmo quando eu aplico muito pó, não parece que apliquei muito pó. Ai, este pó é maravilhoso. Maravilhoso. Vou fazer o mesmo do outro lado. Vou só fixar um bocadinho com o resto que me sobrou de pó. Vou fixar o resto do rosto. Só porque tenho pele misto oleosa. Se não tiverem pele misto oleosa, não precisam de fixar. Porque esta base, este skin tint, tem um acabamento muito seco. Ou seja, ele fixa-se muito bem sozinho. Mas quando eu tenho pele misto oleosa, eu gosto de atacar um bocadinho de pó. Vou tirar o excesso de pó que tenho aqui por baixo dos olhos, que eu apliquei um bocadinho demais. Embora ele não esteja com o aspecto pesado, está tipo a fazer um bocado de flashback. E vamos então passar ao resto dos produtos em pó. Temos finalmente o bronzer. da Helena Coelho. Bronzer blush, que eu ainda não percebi muito bem. Supostamente isto chama-se blush rubor. Duo blush rubor. Também é um bronzer. Este é o novo da coleção Aura dela. E lá está, é tipo tons de bronzer. Dos dois lados. Portanto, vocês têm assim, com aquela fórmula maravilhosa, eu já tenho o blush. O primeiro. Aliás, eu acho que é o blush que existe. O eliminador, que é o único que eu não tenho. E este agora é o bronzer. Que tem de um lado um bronzer mais frio, do outro lado um bronzer mais quente. A ideia é que isto dá um ar bronzeado à pele, mas também deixar aquele glow muito bonito que a fórmula dela deixa sempre. Eu vou utilizar isto com um bronzer. E depois até vou fazer, porque a mistura que ela aconselha, porque ela gosta muito de fazer a mistura, pelo menos o que eu tenho visto nas stories, é que ela faz a mistura de blush. O blush e o bronzer. Ou seja, para não ficar nem tão frio nem tão quente, ela mistura estes dois com um blush. Portanto, eu vou aplicar este sozinho com um bronzer. Vamos ver como é que ele fica. E depois quando for para aplicar blush, misturo os dois e meto aqui só nas maçãs do rosto. Não vou pôr iluminador, porque acho que lá está. Estes produtos dela já são tão glowy, já dão tanta iluminação, que acho que não vai ser preciso eu utilizar um iluminador à parte, muito sinceramente. Portanto, vá lá. Um bom pincel de bronzer. E vamos, não faço ideia do pigmento isto, mas vamos com calma, nas dunas do costume, aplicar isto. Devo-vos dizer, é engraçado, que eu esperava que ele fosse mais iluminador do que é. Embora, eu não acho mau que ele seja não tão um iluminador, porque, obviamente, para dar aquele aspecto de bronzer, o ideal é não ser tão iluminador assim, ou isto vai saltar para fora e não dá também aquele aspecto modelado. Ele tem um quê de glow, sem ser too much. É bastante pigmentado, devo dizer, eu apliquei um bocadinho demais. Não é que esteja feio, mas eu apliquei um bocadinho demais porque achei que ele ia ser mais construível, tipo o blush, o blush é super construível. Ainda assim prefiro o blush porque tem aquele fator uau. No entanto, eu agora vou para blush aplicar os dois misturados, portanto, o blush e o bronzer. Vou misturar os dois e vamos ver como é que ele fica, porque o bronzer é bem quentinho, portanto, estes dois juntos vão ficar um blush, acho eu, interessante. Bora lá. Vou aplicar mais aqui na parte do bronzer, vou aplicar mais o deste lado, porque parece-me que é mais iluminador do que o outro lado mais frio. E vou aplicar aqui, nesta zona. E sim, estão a ver? Assim de repente, como eles são os dois bastante iluminadores, mais o blush até, do que o bronzer, mas como são os dois bastante iluminadores, eu nem vou precisar de aplicar iluminadores sozinho, porque a minha maçã do rosto já está a ficar toda iluminada, sem eu ter que pôr nada para isso. Estes dois misturados fazem aquele blush terracota de verão perfeito, que é o género de blush que eu mais gosto. Não é nem tão frio nem tão quente, fica a mistura perfeita tostada. Apliquei um bocadinho demais, mas isso é culpa minha. Deixei-me levar, mas é porque é mesmo muito bonita. Estou misturando. Antes de passarmos para os olhos, vamos fixar o rosto. Agora, isto é um card tricky, porque eu tenho dois sprays da SheGlam para testar. Obviamente, isto foi porque vocês me pediram para testar o lock-in. Vocês pediram assim muito para testar o roxo, eu também encomendei o refresh, o azul, mas eu estou mais curiosa com o roxo, porque o roxo permite 16 horas de duração, e isto viralizou na net por mil pessoas. Eu vi, tipo, Ana Pacific, Helena Coelho, mil pessoas. Só os disse duas. Mas há mais gente que está, tipo, louca com este setting spray, porque supostamente ele deixa lipstick base, eye shadow blush, tudo durante 16 horas e ajuda a controlar a luzidade da pele. Deixa mesmo que é melhor para pele oleosa combination, portanto, mista. O que é que acontece? Como é óbvio, eu quero testar a duração deste skin tint. Portanto, o que é que eu estava a pensar? Porque isto me vai fazer tudo durar mais tempo ainda e não vamos perceber muito bem o skin tint como é que funciona sozinho. Estava a pensar em aplicar metade do rosto com o spray fixador. Estou a tentar apanhar-lo no chão. Metade do rosto com o spray fixador e a outra metade sem spray fixador. E assim, à noite, víamos, quando eu voltar, tudo, víamos qual é que foi o lado que durou mais ou se há alguma diferença. O que eu estou a pensar é, tenho aqui o meu leque, vou tapar metade do rosto com o leque, equipa esta metade, portanto, a metade do lado esquerdo fica fixa com o spray. E a outra metade não fica? O que é que acham? Acham que eu me vou lembrar disto, não é? Vocês vão se lembrar para mim. Ok, bora lá, vamos fixar então metade do rosto com o setting spray. A bruma é maravilhosamente fina, não sei se vocês conseguiram ter essa percepção. Não tem cheiro, propriamente dito, mas tem uma bruma mesmo amazing. Eu sinto que no meio ela não me fixou nada, which is good. Sinto aqui até a narina fixo, isto assim. E sinto que está um bocadinho diferente o acabamento. Vocês vão sentir que fiquei com a pele um bocadinho mais luminosa deste lado? Maybe, mas se calhar é só por terem ainda líquido por secar. Anyways, tenho a paleta da Gryffindor com a She Glam, que eu decidi encomendar algumas coisas do Harry Potter. Mas vamos testar as sombras da She Glam de Gryffindor, da casa de Gryffindor. E vou fazer aqui um quick eye look. Portanto, vamos utilizar estas quatro sombras. Vou tentar não fazer mais nada a não ser utilizar estas sombras e fazer aqui um look rápido, que vai ser tipo, imaginem, nós temos estas quatro sombras. Eu acho que o que eu vou fazer é este no canto externo, este na arcada, este na pálpebra inteira. Depois se calhar eu ponho este tipo pop de glitter. Já vou decidir se quero pop de glitter ou não. Está um look básico, não estou no mood de glitter hoje, eu sei, tipo crazy, como é que eu não estou no mood de glitter, eu estou sempre no mood de glitter, mas hoje por acaso não estou no mood de glitter, devo confessar. Portanto, vai ficar assim, as sombras bateram super bem, a paleta é muito gira, como veem. Não é a paleta mais versátil, obviamente, temos três tons matos e um de glitter, pop de glitter. Eu acho que está bem pensada, mesmo tendo em consideração as cores, mas a paleta é gira por dentro e por fora. Portanto, olhem, se forem fãs de Harry Potter, assim, não acho mal. Gostei muito. Vamos agora experimentar a máscara de pestanas. Como viram, fiz o look muito simples, não é? Aqueles tons que vos disse. Está ótimo para pôr qualquer coisa nos lábios, que na verdade vai ser neutro, mas vá. Máscara de pestanas, mas finalmente, oh meu Deus, isto é tipo a coisa que eu estou mais entusiasmada para experimentar. Desde que eu cheguei do Japão, que eu olho para esta máscara de pestanas todos os dias e tenho aguentado, aguentado, aguentado. Hoje é o dia de finalmente experimentar a VIV Modern Mascara, que eu vi lá em Londres em Novembro. Fui de propósito ao Harrods para poder ir ver esta máscara de pestanas. Primeiro, packaging goals. O melhor packaging, caro, com um aspecto bem luxuoso e pesado. É um autêntico espelho dourado, lindo, maravilhoso, quadrado da VIV. Tipo, packaging 10 de 10. A escova também me parece muito bem, é uma daquelas escovas mais gordinhas, tipo a ampulheta, pelo natural, não é borracha. E supostamente, isto é smudge proof, que é a coisa mais importante. Ela supostamente é construível, ou seja, não dá logo o volume mais potente. É de acordo com o que vocês gostarem. Que para mim parece-me bem, desde que dê volume. Mas eu gosto muito do facto dela prometer ser smudge proof, ou seja, não borrar por nada. Portanto, vamos lá aplicar de um lado máscara de pestanas e do outro lado e vamos comparar a diferença que ela faz. Não é uma lash freak de Urban Decay. Nada é melhor do que essa máscara de pestanas. Mas, não é uma bonita pestana. Acima de tudo, um pouco de tudo. Alongamento de curvatura, volume, tudo muito separadinho. Se isto tiver boa duração, sounds very good to me. Vou pôr no outro olho, vou preencher as sobrancelhas e depois passamos por fim, para os lábios. Por fim, temos o gloss, finalmente, da Helena Coelho também, para experimentar. O gloss labial, não sei o qual é que é o nome disto, acho que é só o gloss labial. É aquele gloss que está a boé viral também na net, que é tipo esbranquiçado, tem glitter esbranquiçado. Eu estou a dar cabo a caixa mais uma vez. Já é a segunda vez que eu abro esta caixa e dou cabo dela. É este gloss, portanto, é tipo uma base transparente com purpurinas esbranquiçadas, meio cor de rosa. O cheiro é ótimo. Ela já disse aqui que isto cheira. Acho que era a amêndoas da Páscoa. Era qualquer coisa do género, o cheiro é muito a yummy. Claro, há muita gente a utilizar isto sem nada. Eu, como sou daquelas pessoas que precisa sempre de lip liner, vou adlinhar um bocadinho os meus lábios com uma cor parecida aos meus lábios. Portanto, vou pôr o Viv Brat e depois põe-nos o gloss por cima e vemos se dá aquele glow, aquele brilho maravilhoso que promete. Está quase a cor dos meus lábios. Vou agora passar o dedito para isto ficar onde agradeço, porque eu não vou pôr propriamente o batom e o gloss, como vos disse, não tem cor base. Então, eu não quero que fique uma linha estranha, sabe? Entre o lápis e o centro do lábio, em que não tem nada. Pronto, já está. E agora vamos, então, aplicar o gloss. Gosto muito do aplicador, faz assim, tipo, um género de arco, que é para abraçar aqui os lábios. Uuuuh, é bastante holográfico. Uau, por acaso gosto. Oh, I like it. Hum, gosto. Ok, vou aplicar também de cima e ficamos com o nosso look terminado. Está tudo terminado, voa a minha vida. São neste preciso momento 10h59, portanto 10h59 lá para as 9h e tal, já sabem. É o costume. Não é vital, depois de jantar eu venho aqui, ou se calhar antes de jantar eu venho aqui e mostrar-vos como é que estou. Claro que o gloss eu vou ter que reaplicar durante o dia, vou levar comigo na minha malinha o gloss e o lápis, tudo o resto é fazer exatamente como é que está. Não vou mexer nem na base, nem na sombra, nem na máscara de pestanas, nem em nada. E vamos ver, eu gosto bem do look. Acho que está super bonito, gosto de todos os produtos, mas agora vamos ver como é que eles duram. Portanto, até já. Olha então, fim do dia, são neste momento 9h e 11h. Eu ia jantar agora, mas pensei, vou fazer primeiro o update final para vos mostrar como é que está tudo. Obviamente já não tenho nem gloss nem lápis, eu retoquei durante o dia algumas vezes, o gloss é um bocado viciante. Tipo, não é o gloss mais diferentão da vida, mas é um bocado viciante porque tem um brilho muito bonito e tem um cheiro muito bom. Devo dizer, no entanto, o bronzer comecei a gostar cada vez mais dele e a mistura do bronzer e do blush é absolutamente maravilhosa. As sombras aguentaram muito bem, quer dizer, aguentaram muito bem. Dentro do possível para a minha palpa para oleosa, obviamente já tenho aqui esta zona toda com a sombra a desaparecer. Máscara de pestanas não borrou, tenho aqui literalmente este grume que eu vou tirar agora convosco, que eu não mexi o dia inteiro. A máscara de pestanas, houve duas pessoas que me disseram que as minhas pestanas estavam obscenamente gigantes e é verdade. Eu quanto mais olho para as pestanas, mais gostei da máscara. E a base, como conseguem ver, bastante luminosa. Já está a puxar para o oleosa, sem dúvida, porque a minha pele é oleosa, mas eu sinto que, na testa eu sinto que está mais ou menos a mesma coisa, mas na bochecha, tipo deste lado, está bastante mais oleoso do que deste lado e acho que se consegue perceber bem na testa, não se nota muita diferença. Quer dizer, está um bocadinho, está um bocadinho mais deste lado do que deste. Portanto, acho que o setting spray da Sheilamp fez o seu trabalho, sem dúvida, ajudou a regular um bocadinho a oleosidade e a que eu não ficasse tão oleosa, ainda assim a minha pele oleosa é oleosa e vai ficar oleosa sempre ao fim de tantas horas. Mas, literalmente, passaram-se 10 horas. Claro que eu tive aqui pó, fixador, um monte de nuances, mas é uma base com uma excelente duração e um acabamento muito bonito. E o spray fixador da Sheilamp fez, sem dúvida, o seu trabalho e nota-se a diferença de um lado para o outro. Estão aqui muitos produtos muito bons e, sinceramente, acho que foi um ótimo dia de maquilhagem para mim. E pronto, este vídeo, espero que tenham gostado. Obviamente, se vocês comentaram algum destes produtos, digam-me abaixo nos comentários qual é a vossa opinião sobre eles. Gostam, não gostam, concordam, não concordam. E digam qual foi o produto que mais gostaram deste vídeo. Eu devo dizer que acho que, tanto os olhos, máscara de pestanas, lábios, a pele, está tudo muito bem e adorei todos estes produtos. Literalmente, não houve um único produto que eu não tivesse gostado. Mas quero saber, obviamente, como sempre, as vossas opiniões aí embaixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever para ter no canal e até o próximo vídeo.